Olá, zeladores! Eu sou a Aline Damasceno, bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje, vamos falar sobre a oração do oferecimento de ar. E se por acaso você está assistindo, não é um zelador, mas quer conhecer nosso movimento e o que é o oferecimento de ar, essa é a oportunidade. Então, fique até o final para a gente aprender mais. Nós, zeladores do apostolado da oração, juntamente com o Movimento Eucarístico Jovem, o MEG, formamos a Rede Mundial de Oração do Papa. E por meio do nosso apostolado, nos unimos na fé e na vida cotidiana para rezar pelas necessidades da humanidade e pelas intenções particulares de nossas comunidades. Nós dedicamos parte de nosso dia à transformação do mundo através desta oração. Somos missionários, mesmo sem sair de casa. Através do oferecimento diário, buscamos transformar tristes realidades. Daí a importância de rezarmos, mas também divulgar e propagar esta oração que a cada mês traz uma intenção que o Papa nos propõe. Nesta oração, nós nos oferecemos por inteiro em Jesus. Pedimos ao Espírito Santo para nos guiar em nossas atitudes e, ao mesmo tempo, procuramos seguir o exemplo de Maria, rezando pela intenção proposta para cada mês. O Papa nos direciona em nossa missão, buscando em nós a contribuição para ajudar aqueles que estão esquecidos, marginalizados na sociedade. Somos chamados a olhar para a humanidade através dos olhos de Cristo. Muitas vezes, para nós, é difícil, mas o Papa nos convida a participar e partilhar dessa dinâmica. Por isso, é tão importante dedicar parte de nossos dias à oração. O Santo Padre conta com a nossa colaboração pessoal e coletiva para as necessidades da humanidade. Rezar o oferecimento diário é um dos nossos compromissos, enquanto zeladores do apostolado da oração. E quando não rezamos, estamos sendo cristãos pela metade. Estamos colocando nossa missão de lado. Divulgar esta oração e a intenção de cada mês faz parte da nossa missão. Assim, estamos colaborando para que mais pessoas estejam conectadas à rede mundial de oração do Papa. A oração gera intimidade com Cristo. Para aqueles que não são membros do apostolado, mas que têm interesse em rezar e nos ajudar a divulgar, conheça agora a oração. Deus, nosso Pai, eu te ofereço todo o dia de hoje minhas orações e obras, meus pensamentos e palavras, minhas alegrias e sofrimentos em reparação de nossas ofensas, em união com o coração de teu Filho Jesus, que continua a oferecer-se a ti na Eucaristia pela salvação do mundo. Que o Espírito Santo que guiou a Jesus seja meu guia e meu amparo neste dia, para que eu possa ser testemunha do teu amor. Com Maria, Mãe de Jesus e da Igreja, rezo especialmente pela intenção do Santo Padre para este mês. A partir daqui, o Santo Padre acrescenta a intenção de cada mês. E todos os meses eu posto aqui no canal o oferecimento diário. Essa é a oportunidade de conhecer, rezar e divulgar comigo esta oração. Gostou desse vídeo? Então curta e compartilhe e ative as notificações para ser avisado quando eu postar um novo vídeo aqui no canal. Até!